Olha, nunca deixe a vaidade e o orgulho entrar no seu coração. Lucifer era um arcanjo de Deus de grande grandeza. Era o cinete da perfeição, mas ele concebeu uma coisa e tornou-se no diabo. Ninguém consegue enfrentar Deus, Deus nem lutou contra ele, foram os anjos fiéis que lutaram. Ele corrompeu um terço dos anjos, foram jogados fora do céu e se tornaram os demônios que você conhece. Olha o que ele te chegou a dizer, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não, desceu. Não tem ninguém que se levanta contra Deus que não desce. Até o anticristo quando chegar vai ser pulverizado com o simples sopro do Senhor Jesus. Já não vai existir mais. Orar para esse mal seu agora ser destruído, hein? Mas assiste esse testemunho para fortalecer a sua fé e já entra em oração. Amigo, quanto tempo está com a bengala? Ah, eu tenho três anos que eu quebrei o torre do zelo. Eu quebrei dois fêmeos também. Também. Agora você vai tirar todo o medo. Anda em nome de Jesus agora como o Senhor nunca andou. Isso, vai esticando o passo. Vai esticando, vai esticando. Meia volta. Manda, Deus está sobre o Senhor aqui agora. Ele é o Cristo, é o ungido. Vai agora com força. Vai, vai, vai. Mais disposição. Vai mais disposição. E sai uma corridinha aqui com o missionário. E sai uma corridinha. Aí, pessoal. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor Deus. Eu vim orar por essa pessoa, pedir a tua ajuda e usar o teu poder. Esse inimigo que está nessa vida não vai continuar, Pai. Eu proíbo que ele continue e digo mais. Vai sair agora. Saia com essa dor de cabeça para nunca mais voltar. Fora, em nome de Jesus. E você diz amém. Bom dia. E você diz amém. O que é isso?